Quando você tem clareza, você vai gerar uma outra coisa que é agilidade na sua vida. E nada mais precioso na vida de qualquer pessoa, não só de um tutoco, do que o tempo. Então quando a gente tá com um animal em crise, a gente parece que estagna no tempo, parece que tem muitas coisas pra fazer e o pior de tudo, parece que nada funciona. Então quando você tem clareza do que vai fazer, de quais são os seus passos, você também acelera muito mais esse tempo porque você já tem... Terminei isso aqui, eu já posso fazer isso aqui. Não deu certo isso aqui, eu já posso passar pra cá. Então eu vou cortando o tempo, tem agilidade no processo. E o melhor de tudo, juntando clareza com agilidade, a gente tem eficiência. E é o que vai trazer uma resposta positiva pra você. Quanto mais você organizar, replanejar o que você está focado, você vai tendo eficiência com relação aos seus resultados. E eles vão se tornar muito mais duradouros. Então por exemplo, o tutor ele quer controlar sem remédio. Beleza, esse é o objetivo dele. Ótimo, todos que estão aqui acredito que tem o mesmo objetivo. Porém, se esse objetivo não está claro o suficiente, ou seja, ele não procurou investigar qual é a situação do animal dele, ele não sabe quais são as lesões que tem, aonde elas estão, ele não sabe qual é o aspecto da pele do animal, ele não sabe selecionar um produto, ele não sabe a função daquele componente X, ele não sabe implementar uma técnica, ele não sabe os passos que ele vai tomar, isso não vai ficar claro, ele vai cair no desespero. E aí a consequência disso geralmente é ele voltar pro ponto anterior. Puxa o corticoide, puxa a medicação, e isso vai atrapalhar. Então sem objetivo, sem foco, a gente não tem como chegar no controle de uma forma mais adequada.